Ai, é de Paracuru, vem Três Negão e comer o meu pé Ai, bicho, é o que é essa, não? Valeu, ó, cara Essa foi putarrinha, é o que é essa, não? É, meninetei É o chubrinho, tá fazendo lá no Paracuru É o que é essa, não? Valeu, ó, cara Ei, Rodrigo Romário, moleque Ei, Rodrigo, meu amigo disse que tem uma fazenda lá no Paracuru Comeram teu cu Ô, putarrinha, meu irmão, nessa noite hoje Ele adora uma rima, viu? Putarrinha, opa, pois é, o nosso filho tem uma fazenda lá Dá uma rima, escuta aí, escuta aí A da rima de Paracuru Não, é outra rima Era o doido e o ajuizado 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 Ô, putarrinha dessas velhas Putarrinha pegou uma corrida Com tanta velha com putarrinha dessa Ô, macho Tá pegou uma corrida dessa É a primeira vez É a primeira vez, irmão Com tanta velha, só putarrinha, ô macho Ô, putarrinha, ô Putarrinha, meu irmão Ô, putarrinha, meu irmão Ô, putarrinha, meu irmão É um negócio aí, sabe? Ô, você entra num embalo Mas aí tem que viver a vida, que amanhã não sai de amanhã só Deus pertence. Se eu posso viver hoje, eu vou viver o dia de hoje, o dia de amanhã só Deus pertence. É verdade, cara. Mas não tem como não, porque a gente achar a graça, se divertir, fazer o que a gente gosta, não é não. É verdade. Não, tu não está prejudicando a ninguém. Qual o problema, não é não? É verdade. Agora Deus é tão maravilhoso, que ele mudou você na nossa caminha. Tu já pensou que se eu pegasse o filho da puta que eu peguei ontem, fui feliz. Eu com a minha sacola na mão, com a mamada. O que? Tu comeu o que? É, onde é? Onde é? Eles que comeu não sei o que. Já chegou já na beijama? É, aqui já. Já está na beijama? Olha, tem um pé de ar na casa. Onde é? Quatro, sete e meio. Cadê? Acho que é bem ali, é à esquerda aí, onde tem uma casa com um pé de pau. Aqui na esquerda aqui, aqui ó. É aí, né? É aí, né? É aí. É aí. Isso, meu irmão, é aqui mesmo. Mais um pouquinho. Mais pra frente um pouquinho. Só um pouquinho. Se pegar o portão pequeno, é aqui mesmo. É a casa da nossa mãe, Romário. É aí, gente. Obrigado, viu? Tchau, gente. Obrigado. Valeu. Romário. Valeu. Amém, valeu. Foi bom demais. Amém. Deus te abençoe igual. Meu filho, meu irmão. Eu vou sair já já. Meu filho, meu irmão. Eu vou passar a noite toda, né? Vou sair já já. Ah, tá isso aí. Foi sair já já. Mas tem um cara de sorte pegar uma corrida dessa. Só gente de bem. Tu é doido, rapaz. Tua tia, tua pai e tua mãe. Tua mãe e tua pai e tua mãe. Tua tia, tua mãe e tua avó, porra. Tua tia, tua mãe e tua avó, porra. Tem sorte de pegar uma corrida. Toda tua vida ela pegou uma corrida com um monte de gé, a bíblia, uma vez é de setenta e cinco anos, uma vez é de sessenta e uma vez é de sessenta e setenta e setenta e um ano. Só putaria mesmo, tudo tem tostinho nessa idarão mesmo. Vou lá, desce cara. Aí te lascar, filho de parêga. Me deixa, eu desce quando eu quiser filha da puta, me incomoda não, carai. Desce porra, filha da puta. Eu desce quando eu quiser, se tu me forçar eu não desço. Ei, cadê a saia dele com o homem do show aí, cara? Já levou, já levou a foto. Mas trabalha com o carro, porra, trabalha com o bar não é, porra. Não, faz putaria, nós estamos brincando, brincando, brincando. Valeu, valeu, obrigado viu. Valeu mesmo. Valeu, valeu. Tu é dez, tu não é dez não. Tu é seis, não pode gravar não, porra, gente. Bora, desce aí, mano. Ei, vai lá, viu? Obrigado, viu, gente. É como se fosse meu filho, viu, valeu. Obrigado, Deus abençoe, viu. Tchau, meu amor, Deus te abençoe, tá? A você, meu filho. Amém, Deus te abençoe, eu lhe guardo. Você rouba, vai pra casa, tá bom. Um beijo. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.